Pensei em tanta coisa A lembrança e o gosto dessa noite traz a solidão Eu só queria poder te abraçar Te tocar sem tempo pra amagar E ouvir a nossa música preferida Olhando a lua sem se preocupar Olhando a lua sem se preocupar O mundo dando voltas E eu a esperar Quem sabe alguém se importa Pensei em tanta coisa Pra te falar enquanto canto essa canção O tempo e a lembrança O gosto dessa noite traz a solidão Eu só queria poder te abraçar Te tocar sem tempo pra amagar E ouvir a nossa música preferida Olhando a lua sem se preocupar Olhando a lua sem se preocupar Tchau Ah, ah, ah Ah, ah, ah